É um café diferente, é um café diferente, quem disse aqui não é, tá mentindo, salada com molho show, gergelim, tal, eu pensei que ia desembarcar um sushi aqui, pão com bacon, é diferente, né, uma coisa gringa, uma coisa mais cara. É a cara do pai, Eduardo tá falando com minha cobra, o que é, minha sogra, a mãe de Eduardo, cobra aquela coisa, tá maravilhosa, minha sogra, o que é, é sua avó, é sua avó. Olha, olha quem tá de volta, só a cinza da ressaca. Gente, resumindo, ela tá dizendo que a gente tá num propósito, né, de sete dias, cada um aqui em casa tem um salmo pra meditar. Aí, seu Rafael foi pra farra, esse final de semana foi pra... Aí ele quebrou e eu tô dizendo a ele que quando a gente faz um propósito com Deus, é a mesma coisa de você ligar pra Deus e dizer, Deus, me encontra lá no shopping três horas, aí quando dá três horas, Deus tá lá, ele chega e você não tá. Fez propósito com Deus, não pode falhar, marcou o encontro com Deus, não pode deixar de ir. Mas ela vai chegar lá e eu tenho fé em Deus. Porque ninguém chega na minha vida por acaso, viu, dona Rania? Minhas comprinhas lá do Cariri chegaram, tem coisa que eu não consigo me desvincular de jeito nenhum. É o piqui que eu só trago do Cariri e esses itens aqui, ó, nata, queijo, queijo de manteiga, esse queijinho que é temperado, eu congelo do mesmo jeito que eu faço com o piqui, porque essa marca aqui é muito gostosa. Todos os produtos dos Laticinhas Pereira, eu tô apaixonada, o queijo Minhas Frescal deles é fresquinho de verdade, ó. A nata, eu fico com água na boca, parece aquela nata fresquinha que você acabou de tirar do leite, requeijão, queijo coalho, ó, eu deixo tudo congeladinho, do jeito que eu faço com o piqui. Mais queijo coalho, que é o que a gente mais usa, e o queijo de manteiga, que a gente é apaixonada. Vou fazer suas compras, procurem em qualquer supermercado dessa marca, ó, Laticinhas Pereira. Eu tenho certeza que vocês vão, mas gente, eu sou tão exigente, tão exigente como dona de casa, não é qualquer marca que eu escolho, não. Esses aqui, ó, o queijinho que já vem no espeto, pra fazer um churrasquinho, eu peço ele tanto temperado, como o tradicional também. Eu peço do Cariri, porque eu armazeno, sabe? Essa marca é lá de Brejo Santo, um beijo, um beijo pros meus seguidonos de Brejo Santo, e a toda a equipe dos Laticinhas Pereira. Quando eles vêm pra abastecer o supermercado, eles trazem as minhas compras. Eu amo! Eu amo! Mano, de cano de escape, mulher. Por que cano de escape? Só tem fumaça, mulher. O pulmão deve tá aí preto, 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 parecendo um pneu. Um asfalto. Fume não, mulher, não se acabe, não. Tu tem 30 e quanto? Não, tem 40 e não. Um cara de quanto, gente? Fume não, mulher. Fumar não. Fumar faz mal à saúde, fumar provoca impotência sexual. Como assim pode desacelar? Não levanta nada, não abre nada. É. Aí, meu amor, você pode oferecer auxílio, bolsa de família. Porque ninguém vai querer. Quero mais ficar. A senhora mudou de vida. Mudei de vida. Foi? Ó. Só mais? Não, não. Não, não, não. Não, Rônia. Oxi. Olha, como é que fica a pessoa que fuma, ó. Isso aí foi anos fumando, viu? Fume não, mulher. Tem água. Tem água.